E aí galera, começar o trabalhinho aqui de desmontar o motor né, vai ser um pouco mais tenso dessa vez né, vou tirar a parte elétrica, não vou desconectar a bateria né, vou só botar uma fita isolante ao redor daqui né, desconectar e botar uma fita isolante. Tirar a parte elétrica, tirar essa mangueira, tirar a correia, desparafusar o alternador da capa né, da capela e aí começa a bagunça realmente né, vou desparafusar a capela né, facilitar um pouquinho, tirar o alternador aí, para abrir espaço para poder tirar a capela depois né, e o que eu pretendo fazer é o seguinte, é tirar os dois cabeçotes né, justamente para essa marquinha aqui de óleo aqui, que dá para ver, eu vou fazer um vazamento de compressão né, então eu vou tirar para, como eu vou tirar um lado, vou tirar o outro também né, tirar os dois lados, para me certificar aí né, que é o, para poder fazer né, o assentamento né, levar na retífica só para fazer o assentamento do cabeçote né, porque ele ficava dando um pouco de vazamento de compressão desse lado aqui né, até onde apertei um dia desse né, e agora vou fazer um serviço decente né, e quando eu montar, eu já pretendo tentar montar já com, pelo menos botar o compressor do ar-condicionado no lugar aqui né, e tá até solta a minha caixa de bobina ali, eu acho que eu vou, depois eu vou dar uma melhorada no isolamento acústico aqui né, que eu não botei aqui né, porque eu ainda não tinha decidido como é que ia ficar aqui essa parte do ar né, na entrada de ar, isso aqui por enquanto tá resistindo, quase nenhuma falha, a gambiarra, feita em TPU, e por enquanto é isso, eu tinha sempre merejando um pouco de óleo aqui né, desse lado, óleo, e tá tudo aqui meio sujo de óleo, e agora que eu vou reparar né, o distribuidor, então provavelmente o óleo tá subindo aqui por ele, e tá pingando aqui, nesse furo aqui onde tá a melecada de óleo, meu distribuidor feito de chinésia, então o caminho aqui vai ser, daqui a um tempo, trocar esse distribuidor né, provavelmente pra um outro de chinésia né, que tentar pegar um recondicionado é muito loteria né, você não sabe de que modelo, de que curva de avanço você vai encontrar né, dos recondicionados da vida né, ou tentar acarar em pó de ferro velho né, mas é, coisa da vida, todo sujo de óleo né, então eu tô aqui no meio do caminho aqui pra tirar os cabeçotes né, pra fazer o, levar na retífica né, pra fazer o trabalho de, de refazer esse assentamento entre o cabeçote e a, o cilindro né, e, acabei de me deparar com isso na hora que for tirar o escapamento né, então aqui, pode ser a fonte do meu barulho, na verdade meu barulho não é aqui, até que meu cabeçote realmente fogou né, na outra vez que eu fiz o vídeo até né, porque eu pretendo conferir o aperto do cabeçote aqui agora né, mas, de imediato né, essa falha aqui, que dá pra ver do outro lado lá, talvez consiga focalizar contra uma luz, olha só lá, beleza ó, isso aqui tá me causando barulho, um defeito de fabricação no escapamento, que eu não tinha percebido né, seria o caso aqui de refazer essa solda aqui né, dar um outro ponte de solda aqui ó, só que é curioso que eu escuto um barulho em duplicidade né, o que pode até ser, agora fiquei com suspeita que esse lado aqui também pode estar com alguma, não sei nem o que que estou filmando aqui né, agora esse lado aqui eu fiquei agora curioso agora, será que não vai ter o mesmo problema aqui também, nessa outra boca, que eu não percebi, mas é a fonte do barulho meu, no escapamento, agora estou pensando se eu continuo ou não, o trabalho que eu estava né, de tirar o cabeçote, para levar na retífica né, aqui eu usei o pé da junta né, agora estou no desencargo de consciência, será que eu faço o que eu queria fazer ou deixo quieto? não, mas é, vou refletir aqui por alguns minutos antes de tomar a decisão, um detalhe para mostrar aqui também, no isolamento meu né, tem um buraco aqui ó, isso aqui é a ventoinha sugou né, e Eu já encontrei um pedaço dele aqui, do isolamento aqui. Então acho que é um bom motivo pra não tirar essas capas aqui pra ver se não tem nenhum outro pedaço de isolamento aqui preso, né? O que eu vou precisar fazer, né? É, eu vou tampar aquele buraco ali, né? E acho que eu vou comprar um pedacinho de tela de metal, ou arranjar um pedaço de tela de metal, só pra colocar aí pra realmente evitar que qualquer outro pedaço seja sugado aí pra dentro do motor, né? Porque aqui, ali já foi um pedaço sugado já, né? Já tá os pedaços por aqui já, né? Nas aletas aqui. Mas é. E olha onde foi parar o pedaço de isolamento ali, né? Tem um pedaço que ficou preso aqui, né? Bem na pontinha aqui, no metro da chapa. Olha onde foi parar o outro. No lugar que eu menos gostaria que ele parasse. Bem onde tem uns furos aqui de ventilação. Aí eu vou dar uma inspecionada aqui nessa parte ao redor do... Entre o cabeçote e o cilindro. E aqui é onde vai determinar se eu vou fazer ou não a parte de tirar o cabeçote, né? Nesse lado aqui eu tô altamente propenso. Porque eu já vejo umas manchinhas de óleo já nele aqui, né? Do outro lado, até onde eu vi, tá seco, né? Tá sequinho, né? Então eu tô propenso a só conferir o aperto do outro lado, né? Pra você não remover o cabeçote, né? Parece que aqui tampou um dos furos, né? Tem que pescar ali, ó. O que tá tampando o furo. Outro pedaço aqui. Mas é, é um pedacinho de... De... De manta. E faz um estrago. A ferramenta que eu comprei em 2003, Quando eu fiz um curso de Técnica Informática, né? Se você quiser pegar o parafuso em lugar apertado, né? Acho que eu nunca usei isso. Tentar usar a primeira vez pra pegar o... Os pedaços de... Pelo menos funciona. Quando quer funcionar. Quando alcança. Tá no quase. Ela se caiu lá pra baixo, lá. Tá bem numa chapinha da efletora que tem. Bom, pelo menos esse aqui consigo tirar, né? Dá pra ver o buraco agora lá de novo. Tirei o cabeçote do lado... Do passageiro, né? Que é onde tinha as manchas de óleo mais feia. E... Aqui dá pra notar... Que nessa parte aqui... O assentamento dele tava bem... Bem ruimzinho aqui. Você passa o dedo e até sente um ressalto aqui, né? Provavelmente deixado pelo... Cilindro antigo, né? Porque do cabeçote... Do motor antigo pro novo... Eu mantive o mesmo cabeçote, né? Mas aqui é assim... Não sei se vai dar pra mostrar a câmera, mas... Só uma beiradinha... Que aparece aqui com... Então quer dizer... Aqui é bem notório que a manchona aqui... Que é justamente... Um pouco de compressão que vai vazando... Vai... Descendo, né? E aqui tava tão sério que até a parte de cima aqui... Também deu problema, né? Se reparar aqui na borda aqui, né? Tem uma marquinha de arranhado, né? Que foi justamente o... O pessoal da retífico, né? Usando um cabeçote, né? Uma capa de cilindro, né? Com um pouquinho de pasta... E passando aqui ao redor, né? Até marcar por completo, né? Toda a superfície, né? Pela avaliação deles lá... Aqui foi até desnecessário, né? Nesse cabeçote, né? Na verdade, eu sentia que as marcas, né? Foi até desnecessário aqui, né? Não precisava. Mas foi feito, né? Meio que por desencargo, né? E... Nisso agora eu vou colocar de volta no lugar, né? E conferir, né? Se vai... Se vai dar problema novo, né? Dei também, claro. O principal problema, na verdade, era no... No escavamento, né? Então... No cabeçote em si, tá até seguro, né? É isso aí. Bom, hora de arrumar isso aqui, né? Vou meter cola aqui, né? Pra fazer esse salvo assim aqui. E vou colar um arame aqui, de ponta a ponta, né? Indo e vindo. Até pensei na tela de galinheiro, mas o arame vai servir, né? Que aí já... Vai impedir de... De rasgar mais pedaços, E engolir mais pedaços dessa manta. E... Tá feita a coisa. Um aramezinho, só colado porcamente. Prendendo aqui. Também colado com silicone aqui atrás, né? Botei bastante silicone aqui atrás. E... Vamos ver até onde segura, né? Dei três pingos de saldo aqui, pra tapar o buraco. Já até... Dei uma enferrujada, né? Se a câmera focalizar. Mas fechou o buraco, né? E aproveitei e dei uma pintada com esse... Essa tinta de alta temperatura, que tava sobrando lá, né? Usei o resto, né? Não é minha cor favorita, mas... Deve dar uma protegida no... Reduzir a enferrugem no escapamento, né? Isso é no descascar primeiro, né? Que eu apliquei de uma forma totalmente errada, né? Eu limpei, mal limpado. Só dei uma limpada rápida, uma lavada rápida, uma lixada rápida. Depois... Apliquei, né? E não apliquei o calor, né? Tem que aplicar um... Um certo calor nela. Por um tempo. Pra depois... Aplicar o calor de verdade, né? Eu não fiz nada disso, né? Então é bem capaz que ela vá falhar. Mas tudo bem. Serviço meio ceboso, mas... Ok, resolvido, né? Nenhum outro vazou, né? Eu conferi os outros, né? E... É uma pena, né? Acho que é um dos motivos dessa fábrica acabar tendo falido também, né? Porque... E um único produto ter dois defeitos de fábrica como eu tive, né? É complicado. Obrigado. Música Se inscreva no canal.